Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Esquerda ou direita? Sempre que discuto política com um amigo de esquerda, ele diz que eu sou um direitolas. Sempre que discuto com um amigo de direita, ele diz que eu sou um esquerdalho. Sou eu que sou uma pega política? Ou são eles que estão demasiado fixos num ponto? Será que é possível discutir política com alguém sem que pareça que estou a falar com um arrumador de carros? O coletivismo tem coisas boas. Esquerda! Liberdade individual também. Direita! Aparece um arrumador de carros. Esquerda! Direita! Só vos falta uma revista cais. Destroço a ideologia. Para cá, para cá. Bora para este lado. Eu com a esquerda não sei fazer, reparem. O meu braço esquerdo é... É sexo surdo-mudo e não diz os éltos. É esta polarização do espectro política em Portugal que faz com que a discussão acabe nisto. Aceitei algum amigo preto? Tenho, tenho vários, tenho vários. Olha! Miguelito, ter um amigo preto não é condição suficiente para não ser racista. Da mesma forma que ter um São Bernardo não é condição suficiente para o respeitar a si. Um pequeno à parte. O Miguel Souza Tavares é a favor das touradas. E eu sou absolutamente contra este espetáculo dantesco que é ver o Miguel Souza Tavares na televisão. Eu acho que se estéssemos a escolher um touro... Olha, acabamos as touradas, mas uma vez por semana tens de ver o Souza Tavares na TVI a falar de política. Ele dizia, venha à farpa, aqui não há uma plata. Não custa assim tanto. Isto é acupuntura. Vamos tentar arrumar o que é que é de esquerda e direita aos olhos dos dias de hoje. E para isso temos a ajuda de uma instrutora de Zumba. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Está bom, está bom. Obrigado, Susana. Mas eu chamo Sofia. Ah, mas não é obrigatório chamar-lhe Susana para dar uma ajuda? Não. Ah, ok. Vamos à história. Porquê que esquerda e direita são tão importantes conceitos políticos? Há várias escolas de pensamento, embora nunca tenha visto um pensamento de mochila com rodinhas a ir para uma B23. Uma coisa é certa. Enquanto que outros conceitos políticos, como liberal, conservador, libertário, autoritário, querem dizer alguma coisa politicamente, Esquerda e direita são conceitos meramente geográficos. Então porquê que os usamos? A culpa é dos franceses. Em 1789, com a Revolução Francesa, reuniu-se uma Assembleia Nacional Constituinte em Versailles. Todos os deputados estavam de acordo na maioria dos assuntos. Liberdade, igualdade, fraternidade, é mal império e é merda. Mas houve um ponto que dividiu a sala. Deve ou não o rei manter o poder de veto? Como havia 1500 deputados, para facilitar a contagem de quem era a favor e de quem era contra, o presidente da Assembleia dividiu-a em dois grupos. À direita, os que curtiam o rei, e à esquerda, os que defendiam que a última palavra devia ser do povo. É daqui que surgem então os conceitos de esquerda e direita que se mantêm até hoje. Hã? Portanto, é por causa de um francês preguiçoso que hoje em dia no Twitter temos pessoas com Wendel com demasiados underscores, tipo a Márcia viciada em Nutella, a discutir e a chamarem-se esquerdalhos e diretoras uns aos outros. Se não fosse este senhor, o Diogo Senna e o Diogo Faro podiam ser amigos. E eles até têm coisas em comum. São os dois do Sporting e nenhum deles é humorista. Portanto, esquerda e direita são a nossa grande herança dos franceses. Além dos empregados da Zara, que eles falam todos francês. Para eles o S no final das palavras é mudo. Quer experimentar o téni? Está boa a calça? Não lhe está apertada no peni? Se aquele francês tivesse optado por dividir a assembleia ao contrário, hoje em dia quem é de direita seria de esquerda e vice-versa. Alguém imagina André Ventura de esquerda a tocar jambé e a fumar um baseado no Adam Astor? Jerónimo Direita a passear um Golden Retriever na comporta com os calções da DCK. Afeiçoamos-nos a estes termos, mas na verdade esquerda e direita literalmente não significam nada. E sorte tivemos nós que o presidente daquela assembleia não foi mais esotérico. Imaginem-se ele em vez de dizer quem é conservador para a direita, dizia quem é conservador nabo de fora. Como é que era? Hoje em dia em vez dos direitolas estávamos a chamar ao João Miguel Tavares um nabo de forolas. Depois os franceses têm inventado então estes conceitos nas assembleias de todos os países. À esquerda começaram a sentar-se as pessoas que eram pela mudança, os revolucionários, os tais que queriam acabar com o poder de veto do rei. Enquanto cá à direita, aqueles que eram pela tradição, que queriam conservar o status quo. Lá está que eram a favor do poder de veto do rei. A direita é o ex que guarda as coisas do passado na gaveta. O passado está ali e existe por alguma razão. A esquerda está pronta para amar novamente. O que está para trás não é adquirido. As duas posições são válidas e estes ciclos acontecem porque o ser humano se aborrece muito. Com o tempo, a moralidade começou a entrar mais na política e o ex-esquerda-direita começou a ser limitativo. A política hoje em dia é como comer sushi. É difícil só com um pauzinho. Temos de acrescentar então o segundo pauzinho, o dos costumes, que varia entre libertário e autoritário. Vendo o espectro a duas dimensões, conseguimos localizar mais gente politicamente. Vamos tornar isto mais visual? Vamos! No oeste da economia, no extremo direito, temos o sócio maioritário de uma empresa nacional que produz dildes de cortiça, ainda anda com a credencial da Web Summit ao pescoço, faz bullying laboral aos trabalhadores e paga-lhes o salário em Bitcoin. No extremo esquerdo, temos um Rastafari com terera na barba, é malabarista nos semáforos, não acredita na propriedade nem na moeda e vive orgulhosamente numa caixa de cartão do Media Market. No eixo dos costumes, no extremo libertário, temos um digital nómada, é contra a cocedura de caracóis, que são animais com sentimentos, fuma maconha socialmente, só atravessa a estrada em passadeiras com arco-íris e no Twitter, está bloqueado pelo Nuno Melo. No extremo autoritário, temos um skinhead, negacionista do Holocaust, tem 1143, tatuado numa mil, chama Ponte Salazar à Ponte 25 de Abril e acha que o Covid foi produzido em laboratório pelos comunistas. Como vêem nos restantes pontos dos quadrantes, é possível ser de esquerda e de direita, liberal, conservador, sem ser um anarca ou um facho. Vamos trocar isto por miúdos. É a nossa nova rubrica, trocar por miúdos. Perdi a cabeça a pensar nos nomes. Espera aí, ele não explicou isto. Desculpem. Tens razão, Guilhermes, quer sempre explicar. Este momento agora é uma nova rubrica onde o Guilherme de 9 anos vos explica coisas como se fossem crianças. Vai, Mini Gui. Vamos lá resumir isto. O Guilherme adulto é muito confuso. Deve ser do cabelo. Eu não percebo nada de economia. A minha entidade reguladora não é o Estado. São os meus papás. Em vez da economia e dos costumes, tenho a mesada e a roupa. À esquerda do oeste da mesada, há os pais que dão mesada fixa para todos os filhos. À direita, temos os pais que vão dando dinheiro. Olha, já vai falar dinheiro, queria 12 euros. Dão recompensas consoantes notas. Estás aqui 10 euros por 12. E depois os putos gastam tudo em tabaco. No oeste da roupa, em cima estão os pais que escolhem a roupa para os filhos. E em baixo, os pais que dão liberdade aos filhos para escolher a própria roupa. E há putos que vestem-se bueda mal. Tenho um da minha turma que usa jardineiros. Está fechado que trabalha no mordo. Pronto, está feito. Ou Guilherme, podem pagar ensino e minis? Tens troca aqui de cara? Ainda podemos ir buscar um terceiro eixo que opõe localismo e cosmopolitalismo. Mais uma vez, é um eixo onde o equilíbrio é possível. Não é necessário ser cosmopolita ao ponto de apanhar um voo só para comprar um corta-unhas. Nem localista ao ponto de achar que o conflito entre Israel e a Palestina se vai resolver a junta de freguesia de Algés. Até porque a junta já tem demasiados problemas para resolver. Como, por exemplo, disponibilizar o autocarro da junta aos concorrentes do preço certo. Em política, basicamente, nada é estático. O nacionalismo, por exemplo, em Portugal é de direita, mas na Irlanda ou em Barcelona, que ainda lutam pela independência, o nacionalismo é de esquerda porque rompe com aquilo que está instaurado. É uma mudança libertadora em relação ao passado. Isto não é interessante. Estás-te completamente a cagar. Não viste nada. Estava completamente a mandar mensagens. Que outra vez, no vídeo, a dizer-me isso em direto. A dizer-me que estás a ver as coisas de uma tarde. Tu, com essa atitude, vais perder todos os teus agenciados. Mais dois meses vais estar a fazer produção para o arco-frame. Então, como é que está organizada a nossa democracia em Portugal? Bom, o poder em Portugal tem dançado, ora à esquerda, ora à direita. Por isso, para o explicar, importa recorrer à nossa habitual rubrica Coisas chatas com autotune. Coisas chatas com autotune. Este separador tem eco. Tio. 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 Esquerda, direita, PS, PSD, CDS, PCP Livre, liberal, livre é tudo igual Esquerda, direita, direita, esquerda, livre é tudo igual Começo pelo bloco, a Catarina Martins Finge que curte do Costa, mas tem o curso de atriz O militante das causas, a escola Francisco Loussan No Twitter é o O, em casa não lava a louça Está em conflito ideológico, porque diz o eurocético Mas mandou vir da Amazón, um aquecedor elétrico Comunismo em queda livre, até curto Jerónimo Há menos Brows of TPC, quer submeter dados no Nónimo Havanta em plena pandemia e congressos pelo país Comunistas liberais, na infecção por Covid Partido Socialista, só filhos e antiados O governo é como as pizzas, gente mais familiar A geringonça tem futuro, não tem o bola de cristal Mais depressa o Costa, para dizer institucional Nacionalizam empresas por mensagens de WhatsApp Como é que se chama o grupo? As putinhas da TAP? Esquerda, Direita, PS, PSD, CDS, PCP Livre, Liberal, Livre é tudo igual Esquerda, Direita, Direito, Esquerda, Livre é tudo igual Chegamos ao PSD, já ninguém sabe o que é Começou por ser do centro, mas já fala com o André Foi rio, é um putinho, numa piscina sem pé Se o chega é o cu, o PSD é o bidé Há uma direita perdida, com saudades de passos 4 Que em vez da Constituição, se rege pelo evangelho O CDS do Portas, o Paulinho das Feiras Mas agora o Chicão tem bife com cozinheiro Passou do Partido Histórico, fazia capa nos jornais Para o Partido dos Memos, do Chicão com o Crazy Eyes O Partido Pan vai pôr o país na linha Perpétua para quem pede cola e bebe pela palhinha Uma deputada não sabe o programa, nunca vi nada assim Doutora, metade do orçamento vai para pedigree Iniciativa Liberal, o Partido da Liberdade Que se foda o SNS, a menos que esteja constipado O Livre quer ser o futuro para um país unido Mas antes convém eleger um líder para o partido Falta o senhor que quer a canção, mas aqui não faz farinha Vou fazer uma dica random, acabar em aspirina Vamos dar aqui só um tempinho ao liberalismo O liberalismo no sentido contemporâneo é particularmente interessante Porque há um conflito entre a ideologia de esquerda e de direita É de esquerda em assuntos sociais, mas é de direita em assuntos económicos Esta dicotomia faz com que os liberais estejam sempre a apanhar a pancada dos dois lados Vamos por isso recorrer a uma nova rúbrica para ilustrar a sua dor Coisas chatas com legendas O que é isso? Tchau. O que é? O que é o que é? Ah, não é? O que é o que eu estou falando? É uma coisa que tem. Mas olha que você está falando. O que eu estou falando é a trinta de trinta de trinta. Mas eu estou falando tudo. É porque eu não estou falando. Eu não estou falando. Mas o que eu estou falando com o que eu estou falando. Agora que já sabemos isto tudo, vamos ao tal acordo do PSD com o Chega nos Açores que tem gerado tanta polêmica. Este segmento vai ter apenas exemplos com futebol, para ver se o dirigente do Chega percebe. A questão é, será o Chega um partido de direita conservadora, quando muito radical, como dizem os seus apoiados, ou será o Chega um partido de extrema direita xenófoba, como dizem os seus opositores? A diferença é esta. Os partidos de direita radical são anti-sistema, mas aceitam as regras do jogo democrático. Ou seja, querem entrar nele para impor a sua visão radical. Já os partidos de extrema direita xenófoba são anti-sistema também, mas querem abater o sistema democrático, correndo ao ódio ou à violência. Exemplo com futebol, para o outro senhor perceber. Será o Chega um treinador que vem revolucionar o modo de jogar da equipa, passando de um 4-4-2 para um 1-6-3, ou um lunático que quer mudar as regras do futebol, e que ele se passa a jogar com um queixo Terra Nostra dos Açores? Uma certeza é que o Chega é um partido populista, ou seja, tem uma visão dictómica em que opõe o povo à elite. Exemplo com futebol. Para o Chega, a elite é o City, enquanto que o povo é o Passos. Só que, contrariamente ao Passos de Serreira, que é a capital do móvel, o povo não é burro nem uma porta. Resta perceber se as ideias do Chega são mesmo reais, ou se há algum aproveitamento político para cavalgar a onda populista europeia. Ainda muito jogo vai acontecer. A corrida eleitoral é o campo do Oliver Atan. Bom, está feito. Obrigado por terem visto o vídeo. Podem consultar a bibliografia na descrição, para não me chamarem anarca ou facho. Não tenho mais nada para dizer. É isso. E não há chave de encontrar o melhor formato para fechar isto, pá? Mas o quê? Queres um malabarista com fogo? Se queres um malabarista, eu arranjo-te. Não arranjo-te. Pedro, está bom, está bom. Isto é meu. Isto é meu. Calma. Também não é preciso exagerar. Estes gatos são logo... Cairam logo o protagonismo todo. Ah, malta. Apoio o meu trabalho no Patreon. Isto custa dinheiro, apagar fogo. Ah, que força. Pá, vamos... Temos de fazer só mais um take. Eu diria. Porra. Mas tu estás ao pé dos casacos, meu? Tens que pôr isto. Tens que fazer lá a força. Tens que fazer lá para criar o teu canal de YouTube. Já tenho. Tens que estar aqui a desencarnar. Já tentei. A minha mãe tem medo de que apareça um assassino e comece a me a fuckiar os bocadinhos. Ah, mas tens razão. Cuidado é que não faças muito grande. Ah, mas tens razão. Ah, mas tens razão. Ah, mas tens razão. Minhas... Queres fazer os exercícios de dois? Queres? Sim. Balalala. 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 Isto não é curioso? Isto é a criação humana. Não. Isto é... Isto é... Isto já estás a falar do Génesis. A minha identidade... Epá, eu não percebo nada desta palavra de identidade. Olha, até te digo, isto é o governo. 10 horas. Tens aqui 10 horas para mudar a escola. Eu gostava mais de doces. É? Dá-me mais sentido. É que... Lulzeimas... Certo. Pois, eu sou um idoso. Se fosse de 1992, já dizem isso. Pois é. Pois é. Pois é. Coisas chatas com humor. 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 A CIDADE NO BRASIL